Um incêndio de grandes proporções atingiu no fim da manhã de hoje uma grande área agrícola em Campo Novo do Paracis, em Mato Grosso. Nestas imagens feitas por motoristas que passavam pela rodovia, dá pra ver o fogo se alastrando pelas plantações de cana-milho e por pastagens da área. Produtores rurais da região iniciaram o combate ao fogo, mas o corpo de bombeiros precisou ser acionado para combater as chamas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, foi necessário o uso de diversos caminhões-pipa para controlar o fogo.